E aí eu ou ele hein Vou aproveitar aqui subir de nível ué eu achei que eu tinha runa eu gastei para fazer os upgrades né O que que eu ia fazer mesmo? Ah tá Deixa eu ver um cinza da guerra para colocar aqui Vai escalar para B E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ela fica com menos dano Depois tu pode upar mais força Então Mas aqui então compensa deixar ela no pesado ela perde um pouco Mas ela escala em B Isso é melhor do que deixar em D Com 170 mais 144 Ou não? É isso que eu tô na dúvida Aqui ó no padrão ela fica 170 mais 44 Só que aqui ela passa a escalar em B né Que B você sobe mais o dano né Quando eu ia quando eu investir em força né Sim porque ela vai escalar em força se deixar em padrão ela escala em D13 E ó E ó Ah é? Deixa eu reparar aqui Pera aí Ah Deixa eu ver aqui De nível 1 Frascos É É Padrão né Ela escala destreze em D E força em D Entendeu No caso, como é melhor subir em 1 É melhor deixar ela pesada Entendeu Deixa eu ver aqui a espada Que o O lag está pedindo para eu olhar Eita, mano Olha o tamanho da bruta, velho Porrada, hein, mano Rapaz É uma espada de espadas, né Olha o tanto de espada que ela tem É tipo Game of Thrones, aquele trono das espadas, né Doideira Bom, meus amigos Aqui no castelo A gente chegou a fazer O castelo Morne E eu peguei mais uma chave de pedra Então aqui, agora a gente voltou Para o cemitério à deriva Tá, eu vou usar a chave Para a gente Liberar esse segredo aqui E dar uma explorada nessa região aqui Ih, meus amigos É veneno Ai, quebra minhas pernas, mano Eu tô com 7 mil Ai, meu Deus Tô com 7 mil almas Será que é uma boa ideia? Calma aí Calma aí, meus amigos Calma aí Não quero perder essas 7 mil almas, não Vamos gastar uns pontos Vamos pegar essas runas aqui Aí E vamos subir de nível Estou subindo bastante tenacidade agora Beleza Pronto, agora eu fico mais tranquilo Vamos seguir para a dungeon Porque eu já não vou perder minhas almas Minhas runas, no caso Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo Olha o perigo Ih, beleza, hein Já tô até vendo Já posso pressentir o perigo e o caos Em um desses corredores aqui Eu já vou até Ó, começou 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 a gracinha Deixa eu Colocar nosso lampião aqui Pra nos ajudar Lascou, lascou, lascou Um Não, mano Caiu Que isso, mano Que isso Eita, morreu Rapaz, agora que ele vai ficando mais perto Eu tenho que esperar ele subir, né Pra me descer Vai lá Lá vem outro Será? Não tá cheirando bem Esse lugar Esse lugar não me cheira bem Ih, mano Olha a cara de trap Que esse negócio tem No meio de uma ponte Vamos na periferia Não era nada, não Menos mal O escudo tá Levantado Prevendo Eita, mano Que lugar sinistro, velho Que lugar sinistro Que lugar sinistro Na porrada, hein Aqui tem coragem Rapaz, que lugar, hein Como que esse jogo não ganha gote? Me explica, meus amigos Olha o tamanho dessas áreas que a gente tá explorando Vocês tão vendo aí Os caras não tem preguiça, velho De fazer design de local É absurdo Como que esse jogo não ganha gote? Me explica Acabou nossas flechas? Sério? Vou tentar a flecha de fogo Tá vendo o perigo, velho? Ainda bem que eu uso flecha Olha o perigo, mano Uma brecha que se dá pro cara Eu vou é de arco mesmo GG, meu caro Selo da comunhão de dragão Eita Eita Caraca, isso é bom, velho Filho da mãe, velho Eu tava olhando meu inventário Assustei, mano Juro Mano do céu Mano do céu Mano do céu Mano do céu Aqui Ah, deu bom Para de me sacanear, cara Para de me sacanear, mano Eu tô sem flecha Isso tem que descer Se eu atravessar a rua Cadê ele? Ele vai me deixar em paz Ele só vai esperar eu aparecer aqui Para ele brotar Filho do vale do túmulo Oh, mano Aí não Não é possível que esse tem vai vir Eu tô com medo Não vem não Um trem Dois stun Dois stuns Rapaz Rapaz Esse trem não chega no fim, não Oh, tem boss Tem boss Gente, torçam por mim, velho O que é isso? 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 Nossa, é sacanagem, velho. What the fuck? Sai fora desse lugar, mano. Que inferno. Não quero mais, cansei. Não quero. Vamos continuar nossa jornada em Adel Ring. Último local que eu visitei foi o cemitério A Deriva. E aqui tem uma masmorra sinistra. Que eu acho que eu vou nela, eu vou acabar apanhando bastante, tá? Vou gastar um nível aqui. Porque eu tô com umas almas, eu vou subir a inteligência pra 10. Dessa forma eu consigo equipar meu cajado. Consigo memorizar alguns feitiços já também. Ó. Essa aqui, por exemplo. Calhau, perilhante. Pede 10 de fé. De inteligência. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cura uma pequena quantidade de pontos de vida. Aí, por enquanto... É isso, né? Depois eu tenho que subir um pouquinho mais aí a minha inteligência. Só dá pra pôr esses dois por enquanto. E... Deixa eu colocar aqui no lugar da tocha. Nosso cajado da rainha semi-humana. Que eu peguei. Enquanto eu explorava o mapa. Vamos lá, então. Esse local aqui é tenebroso. Eu... Eu vou tentar... Mais uma vez. Mas eu não tô muito confiante de que eu vou conseguir... Passar desse lugar. O chefe daqui me parece... Difícil pro nível que eu estou. Eu vou mostrar aqui com quemimgro é de um jogo que eu coloquei... Do que eu vou acelerar? Que quer que eu quer nem Shaila podernie mal? Só que se você quer zeja 말을 tentar. Olha o escudinho, tá segurando, mas tá custando, mas tá segurando. O problema é quando ele dá essa bocada. Tem que fazer um rolamento bem na hora. Ah, morri. Nossa senhora. Fiz um rolamento aqui. Quase que... Rolamento! Sai de perto, falamento. Ai, mano. Lá vem explosão. Não. Dá-lhe escudinho, viu? Escudinho tancando aqui. Tanker total. Olha o meu escudo, velho. Sofrendo. Ai. Nossa senhora. Rolamento! Uh, moleque bem na hora. Sai. Nossa senhora. Que isso, mano? Que bicho sensacional. Ai. Calma, bicho, velho. Você tá muito nervoso. Opa, me deu. Uma patada do... Doeu, velho. Vai explodir. Escudão segurou, hein? Bora. Bora. Rolamento na patada. Rolamento na mordida. Rolamento na mordida. Boa. Tá quase. Uh, rolamento de novo. Ah, é pro cima, mano. Deixa eu ficar perto. Ele não tá parando quieto, velho. Tá lá. Ah, não. Eu vou trocar pra duas espadas. Vai, bora, bora. Um. Mais um só. Mais um só. Só preciso de mais um hit. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Morreu. Uh. Eu acho que eu ia morrer, velho. Semente dourada, mano. Oleg, cavaleiro banido. Ah. Muito bom, cara. Valeu muito a pena o esforço aqui. De matar esse cara. Ele fica aqui no cemitério. A deriva no final. É o boss dessa dungeon. Que fica logo aqui à frente. Show de boleta. Agora, meus amigos. Eu vim aqui especificamente para catacumbas do empalador. Essa catacumba aqui que a gente... Que eu tentei fazer ela. Mas eu, tipo, esbarrei lá no puzzle. E não... Não consegui avançar. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos ver quanto esse monstro que a gente acabou de vencer nos deu de runas. Será que dá pra subir? Olha, ele deu 15 mil. Que delícia, cara. Que delícia. Eu vou subir inteligência aqui. Deixa eu ver aqui as magias primeiro. Memorizar feitiço. Vamos ver aqui, ó. Essa pede 12 de inteligência. 12. E essas aqui pedem bastante fé. Vou focar em inteligência mesmo. Pelo menos chegar no 12 de inteligência ali. Ó. Runas necessárias. Eu tenho 5 mil. Deixa eu ver se eu tenho o suficiente pra subir a inteligência logo. Aqui, inventário. Quantas runas eu tenho? Eu tenho poucas. Ah, tem 11 dessa aqui, né? Mas essa é a de pobre. Runa de pobre dá muito pouco. Runa da periferia 4. Quanto que ela dá, hein? Vamos ver aqui. Runa da periferia 4. Dá 1.600. Ah, não vai dar, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir em frente aqui. Daqui a pouco eu devo conseguir upar mais um nível. E aí eu fico com inteligência 12. Pra gente seguir em frente. Aí, meu garoto. Deixa eu chamar meu lampião aqui. Deixa eu chamar meu lampião aqui. Vem cá, bichinho. Vamos lá. Opa. Opa. Aqui, ó. Aqui tem um puzzle. Ó. Sobe. Desce. E cai. Quando eu vim aqui, eu pensei que se eu caísse, era um fundo que você caía e morria. Mas não. É um fundo falso. Olha a sacanagem. Dos caras. Um monte de caveirinha do mal. Zumbis. Zumbizão. Oh, parece aqueles zumbis. Ai. Parece os zumbis do Zelda. Beleza. Eles voltam. Olha lá. Cachola Tagarela. Por favor, ajude. Esse item deve servir pra alguma coisa. Como todos os outros itens. É. Esse item deve servir pra alguma coisa. A descoberta do dia. Muito boa, por sinal. Eita, mano. Que lugar é esse, meu Deus? Ó. Pronto. 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 Puxou aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa. A gente volta lá pra sala do início, ó. Tcharam. E aqui abre a porta. E tem boss. Tem boss. Sem ver. Será que eu mato de primeira? Vou apostar em mim, que sim. Vamos lá. Que isso? Ai. 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 Opa. Esse gato, ele... Opa. Morri. Sacanagem, hein? Esses bichinhos aqui, velho. Sacanagem, hein? Olha lá. Sacanagem. Usar esses bichinhos. 7.244 almas. Eu não posso perder elas, mano. Não posso. Não posso. Corre. Corre. Falta só esse, né? Pronto. Agora sim. Pode vir pro X1. Olha, ele arranca minha defesa toda. Então eu vou usar a espada de duas mãos e vou sem defesa. Já que ele arranca minha defesa toda. Ai. Mano. Mano. Calma aí. O golpe dele, esse gato é tão previsível e ao mesmo tempo, né? Olha, mudou. Mudou o moveset dele. Toma. Cuidado. Voltou para o moveset mais previsível. Opa! É previsível, mas pega em uma distância bem grande. Mais um hit GG. Toma. GG. Cão de guarda. Fúnebre da Terbury. Cinzas de semi-humano. Tá aí, mais uma cinzas. Cinzas de semi-humano. Invoca. Invoca cinco espíritos de semi-humanos. Eu acho que eu já tinha uma parecida com essa. Era essa aqui, ó. Cinzas de nobre e rante, na verdade. Pronto. Vamos sair dessa caverna. Vamos para a próxima. Bom, meus amigos, acabei de usar as runas que a gente tinha para subir a inteligência para 12. Então, agora a gente está com 12 de inteligência e já dá até para usar algumas magias, tá? E eu vou tentar fazer o cárcere perpétuo da colina da tormenta. Que, meus amigos, pense num cárcere complicado. Vamos lá. Cavaleiro do Crisol. Aos pouquinhos deve dar para matar, hein? Até que tirou um dano bom dele, hein? Esse ataque. Tancou. Olha. Olha, mano. Tá dando bom. Essa é uma weapon art. Cinzas da guerra. É. Agora, cabe a nós segurar essa segunda fase dele, hein? Tancou. 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 Você viu que ele tem um golpe para evitar o contra-ataque, né? Que porrada, hein? Que porrada! GG, hein? GG! Pô, a weapon art funcionou bem pra caramba, véi Só que temos um problema aí, né? Acabou meu MP Nossa senhora, véi Agora é eu ou ele, hein? É eu ou ele? É eu ou ele, hein? Venha, venha, venha Pegou ainda Mais um, hein? Meu amigo, que isso, véi Um cá Opa! 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 Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tá nervoso, bicho. Toma. GG. GG. Respeita. Lord Leps. Aspectos do Crisol. Calda. GG. Deu bom. Finalmente. Tá aí. Cárcere Perpétuo da Colina da Tormenta. Derrotado. Com uma estratégia. Modo Leps. Eu não olhei a internet. Criei esse modo aqui e deu muito bom contra ele. Tchau. 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 Tchau.